Bem-vindos ao nosso falando nisso de hoje nesse canal youtube com uma pergunta dupla Professor, o senhor poderia fazer um episódio, um vídeo do seu programa sobre a relação de psicanálise e ciência? Isso é, a psicanálise é uma ciência como é a ciência física ou a ciência natural? Qual a relação de efetividade científica que a psicanálise possui e o que faz dela uma ciência, no sentido de trazer à tona algum grau de realidade? Não digo nem de objetividade, a questão que eu me coloco é qual a efetividade científica da narrativa psicanalítica, narrativa? Ou ela se resume apenas a uma narratividade onde os fundamentos já são postos a priori sem um fundamento definido, sendo que as demais ciências já tentam racionalizar seus fundamentos. Como se a psicanálise não estivesse tentando racionalizar fundamentos. Ou seja, como fazer da narrativa do fazer psicanalítico um sentido científico de verdade? Entre aspas. Luiz Carlos Spindola pergunta, Tio Dunker, ando muito pensativo acerca da relação da psicanálise com o movimento das psicologias baseada em evidências. Estou bastante curioso com a sua posição a esse respeito. Bem, legal gente, eu acho que é o momento que está a cultura toda debatendo o que é ciência, a importância da autoridade da ciência para a formação de políticas públicas, notadamente políticas sanitárias. Um momento de também questionamento sobre a centralidade, unicidade da ciência como um tipo de saber produzido por quem, para quem, várias críticas e relativizações do modelo mais tradicional de ciência. A pergunta é muito boa e eu remeto vocês a uma minissérie que a gente fez aqui sobre psicanálise e ciência abordando aí de forma histórica e pausadamente todas as implicações, essa pergunta é uma pergunta vasta. Mas eu vou tentar reduzir então o nosso problema aqui a novidade trazida pela relação da psicanálise com a psicologia baseada em evidências, que parece uma discussão dentro dessa discussão. Vamos situar a origem disso, está lá nos anos 60, no movimento de modernização da medicina, patrocinado por um instituto, uma fundação, chamada Fundação Cochrane, que justamente está preocupada em otimizar os recursos que a gente tem para investimentos em saúde e para tomada de decisão no contexto de instituições médicas e hospitalares. Então surge aí um modelo, que é um modelo que a gente pode dizer interessante, mas ele é bem estranho, vamos dizer assim, se a gente considera o conjunto da história da medicina, porque ele diz o seguinte, a gente deve operar uma decisão de tratamento levando em conta a melhor evidência científica disponível. E veja, isso significa a maior evidência disponível para aquele caso, para aquele diagnóstico, para aquela situação conhecida e definida, normatizada. Mas além disso, a gente só pode ser feito quando a gente tem uma certa integração da produção científica mundial. Mas além disso, a gente deve levar em conta a posição do paciente, o que que ela tem a dizer sobre o tratamento. Isso é muito, muito interessante. As pessoas esquecem que isso está lá no começo. Em terceiro lugar, a gente deve levar em conta a experiência do clínico encarregado. Ou seja, ele viu as melhores evidências disponíveis. Ele escutou e levou em conta como o paciente está participando, como agente, no seu próprio processo de tratamento ou de cura. Ele levou em conta as evidências que ele extrai da sua regularidade clínica, do seu jeito de atender, daquilo que ele viu e confirmou como melhor ou pior. E além disso, ele deve levar em conta o cálculo de custos. Quer dizer, os nossos recursos, eles não são infinitos. Então, como que a gente calcula o emprego de uma determinada tecnologia ou de um determinado método, contando que talvez ele não vai estar disponível para todo mundo? Então, às vezes, o melhor método tem que ser ponderado contra um método não tão bom, mas de maior acessibilidade, mais barato. Às vezes, um método de maior confiança pode ser ponderado contra outro que tem melhor subsídio logístico, que tem maior acessibilidade. Vamos pensar medicina em lugares remotos, em lugares difíceis de acesso. Esse movimento foi muito interessante, porque ele permitiu aumentar ainda mais a congruência dos esforços de pesquisa. Ele regulou um pouco a relação entre a ciência e a sua aplicação. Vamos pensar, né? Medicina baseada em evidências não é só sobre medicina, não é só sobre ciência. É sobre a aplicação do que a gente sabe na realidade, no que a gente tem, naquele hospital, naquele médico. Ok, a partir dessa ideia, nos anos 60, né? A gente tem um desdobramento disso na psicologia baseada em evidências. São várias modalidades de técnicas clínicas, métodos clínicos, que começam, então, a procurar justificar os seus procedimentos, padronizar os seus procedimentos, comparar a eficácia de um procedimento contra o outro. Isso gerou todo um conjunto de técnicas pensadas, assim, de trás pra frente. Ou seja, não foram pensadas a partir da experiência com o paciente, daí, puxa, como é que a gente faz pra fundamentar isso, né? Em conceitos, né? Como é que a gente faz pra generalizar isso? Como é que a gente faz pra produzir consensos? Não, vamos pensar assim, o que que é que eu posso pôr em evidência? Ah, eu vou pôr isso aqui em evidência, porque isso eu posso descrever de forma clara e distinta. Ah, isso aqui também. Então, eu padronizo um conjunto de movimentos e associo isso com uma situação clínica. Problema. Quer dizer, eu vou usar diagnósticos tipo DSM, diagnósticos também produzidos por um alto nível de convencionalidade. Então, no fundo, o que vocês estão vendo aí, né? Que a psicologia baseada em evidências é um pouco diferente da medicina baseada em evidências. Olha só, aplicação de custos, será que é a mesma coisa? Consulta ao paciente, experiência do médico, né? Acrescido do fato do que que a gente vai chamar de uma evidência, né? Uma evidência empírica em medicina, talvez seja diferente de uma evidência comportamental em psicologia. Ah, bom, por quê? A começar pelo mesmo as ciências mais, os projetos de cientificidade mais claros, né? Dentro da psicologia, e eles têm dois ramos distintos. Um procede do Skinner e dá na análise experimental do comportamento, e dá nas técnicas de intervenção derivadas disso. E outra que passa pelo Skinner, mas passa pelo pragmatismo, passa pelo cognitivismo, passa pela teoria do apego, que foi desenvolvida por um psicanalista chamado Bowlby, passa por Beck, passa por autores que vão, vamos dizer assim, consolidar um certo sentido de evidência, que tá baseado, por exemplo, em aproximações epistêmicas. Voltando, né? Quer dizer, comportamento que a gente vê. Então, tudo aquilo que diz respeito a palavra, verbo, discurso, vocês estão vendo? Tô falando. Cadê? Como é que a gente vai produzir uma evidência sobre isso? Ah, não, a gente escreve. Não, mas, peraí, palavra, grava. Não, mas põe em vídeo. Mas palavra tem um tipo de coerência, de consistência que é diferente de comportamento. O pior livro do Skinner é, sem dúvida, comportamento verbal. Aliás, criticado pelo próprio Dennett, que é um filósofo da mente watsoniano, de tradição behaviorista. Ou seja, há um gap quando a gente fala em medicina baseada em evidência e psicologia baseada em evidência. Mas qual que é o lance? Você ganha autoridade. Por quê? Porque diz respeito a ideia de psicologia baseada em evidências, né? Que você trabalharia, então, com a publicação de resultados em revistas, né? científicas. E esses resultados, vejam só, eles teriam que avaliar três coisas diferentes. Em primeiro lugar, eles teriam que avaliar a eficácia da intervenção. Então, a gente pode comparar métodos. Por quê? Porque a gente pega duas pessoas iguais, aplica nessas duas pessoas iguais a mesma coisa, e daí a gente tem resultados que a gente pode comparar. Vocês conhecem duas pessoas iguais? Não, mas a gente pode fazer com estatísticas mais aprofundadas. Tendências. É, tendências são aproximações, né? Quer dizer, há toda essa crise de fundamentação da psicologia. Mais de 40% dos papers em psicologia baseada em evidência não são repetíveis, não encontram uma confirmação, né? Quando você reedita as mesmas condições de objeto, método e produção experimental. Essa crise, vocês podem ver, né? Tem vários noticiamentos disso, né? Mas, então, há outros níveis de consideração do que que vem a ser uma evidência. A gente pode passar, e isso é importante, né? Em evidências internalistas e em evidências externalistas. Não, isso não se diz, não. As evidências internas são, por exemplo, os casos clínicos. Eles são produzidos a partir do relato dos psicanalistas, que atendem, dizem o que aconteceu e discutem. Muitas psicologias baseadas em evidências dizem que isso não é suficiente, isso é ruim, isso é uma... O Freud era mentiroso. Então, vamos lá pegar os mesmos escândalos, né? Sokal e Brickman, em posturas intelectuais, Shioff, que analisaram os casos clínicos do Freud, entrevistados 50 anos depois, né? Aquela pessoa dizia, ah, não foi exatamente assim que aconteceu, o caso não está descrito perfeitamente, mas era mais ou menos assim, né? O trabalho do Paul Rosen, como o Freud trabalhava. Esse escândalo, dizer, aconteceu em Nova York, de muitos relatados pelo Cruz, né? A batalha das memórias, né? O Shioff também embarcou nessa. Eram psicoterapeutas que começavam a estimular memórias nos pacientes, e os pacientes, então, começavam a lembrar que tinham sido ser viciados pelos pais, busados pelos pais, tocados pelos pais, e moviam, então, processos contra a família, baseada nessas memórias. Isso inspirou vários estudos muito interessantes sobre false memories, como a gente pode ter falsas memórias, construídas e induzidas por uma sugestão, vamos dizer assim, hipnótica ou psicoterapêutica. Bom, esses psicoterapeutas foram levados ao júri, foram condenados, e todos eles disseram, nós não somos psicanalistas. Mas, uma fé parece que não termina nunca, né? E que, então, esse caso é usado, né? Por gente, né? Ronaldo Pilati, presidente da Associação dos Psicólogos Brasileira. Quer dizer, é uma vergonha o que esse sujeito coloca nesse livro, se esse pseudociência, referindo-se a esse escândalo, né? Quer dizer, mais do que mostrado como uma produção que não tem que ver com a psicanálise. De novo, ou que o sujeito levanta em 2020 pra falar da... 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 do ciência da psicanálise, é a Popper, que disse isso em 63, né? Isso significa dizer que Freud e Adler estavam todos e todos errados. Pessoalmente, não duvido a importância de muito do que afirmo e acredito que alguns dias, algum dia, essas afirmações terão um papel importante em uma ciência psicológica testada. Contudo, as observações clínicas, da mesma maneira que as confirmações diárias encontradas pelos astrólogos, não podem mais ser consideradas confirmações da teoria, como acreditam ingenualmente os analistas. Não acreditam! O que que é isso, rapaz? Você quer que a gente destitua você do seu... sua função de representar todo mundo? Isso aqui é inépcia intelectual. Adler não foi a psicanalista, rapaz. Ele fundou um negócio chamado psicologia do indivíduo e separou do Freud. Você trata as duas coisas como se fosse a mesma. Você sabe que não são. Lamentável, gente. Lamentável o que está acontecendo no ensino da psicologia no Brasil em nome desta praga chamada psicologia baseada em evidências, cuja intenção é ótima, é uma inscrição... A gente precisa prestar contas. O que a gente faz, absolutamente. Com conceitos, com as nossas narrativas, com a refutação, com a testabilidade. Temos que ter esse esforço. Mas agora, vamos ler o trabalho do Paulo Bir, Psicanálise e Ciência, mostrando lá os estudos do Chevron, que comprovam exterioridade e interioridade. Quer dizer, comprovam empiricamente a hipótese da fobia ligada a determinadas palavras em função de ondas cerebrais e etc. Uma maquinaria super complicada. Desatualizado, rapaz. Há evidências a favor de hipóteses psicanalíticas. Não todas. Psicanálise pode ser que seja de várias ciências. É provável que a psicanálise seja mais uma crítica da ciência do que uma ciência ela mesma. Mas dizer que nós viramos as costas para a justificação, que é a psicanálise como astrologia. Vamos parar com essa má fé, gente. Vamos ler um pouquinho mais. E esse site? Adoro Natália Pasternak, que está fazendo um trabalho bacana pela questão de ciência, lutando pela vacinação. Agora, esse Orsini, que o escritor de ficção científica, que é o responsável pelo departamento de psicologia, é o irresponsável pelo departamento de psicologia. Não é só que o senhor não tem formação, não entende nada da área. Estimula jovens, Clarice de Medeiros, aluna da FUMEC, Belo Horizonte, Vitor Dourado de Andrade, um outro bobagento, aluno de filosofia da UFOP, a ficar repetindo essas tolices. Aqui tem, saiu aí um, o Bully vai colocar o nascimento da psicologia baseada em evidências. Porque a psicanálise é uma tolice associando a psicanálise com argumentos de pós-modernidade. Não tem nada a ver. E, cita, finalmente, a nossa pesquisa aqui, Leishner e Rabon, que mostram de forma empírica, cabal, com várias meta-análises, que a psicanálise, enquanto método de tratamento, é eficaz. Mais eficaz que muitas terapias comportamentais, mais eficaz que muitas terapias cognitivas, com efeitos que permanecem, com esse conceito metodológico a definir a psicanálise como uma long-term psychodynamic therapy. Bom, eu não vou entrar em detalhes de todas as psicanálises, elas se ajustam nisso e etc. Mas com esse arremedo, Leishner e Rabon estão apresentando pra gente uma meta-análise feita por dois médicos, publicada no JAMA. A pessoa irresponsável diz, olha, esses psicanalistas ficam apoiando a vacinação, eles deveriam usar os mesmos critérios pra enfrentar a falta de evidências. O que é isso? Que falta de evidências? Daí a pessoa vai lá e critica, e critica a meta-análise do Rabon e do Leishnerin. Tá bom, o Bulli vai colocar pra vocês aí mais 20 meta-análises, estudos de corte, respostas do Leishnerin à crítica que ele recebeu. Ciência é assim, gente. A gente justifica, apresenta, vem um outro, critica, não é pra excluir o outro. Não é pra... Vamos descer do salto. Pra dizer assim, não, vocês aí estão fazendo astrologia, vocês não estão à nossa altura. O que você pensa que você é? Tá aqui. Schettler, 2010. Leishnerin e Rabon. Não é só 2008, querida. É 2015, é 2016. São revisões em cima de revisões. Abbas, 2006. Fonag, 2012. Driesen, 2010. Ah, só o que você pode recolher, se dando ao mínimo trabalho, abrir a página da British Psychoanalytical Association. Larga a mão de ser preguiçoso. Larga a mão de ser preconceituoso. Vai se dar o trabalho de ver que os psicanalistas apresentam evidências. Pode ser que você não goste disso. Pode ser que você diga, ah, não, mas eu não concordo com esse artigo, eu acho que ele tem falhas metodológicas. Tá bom. Vamos tentar melhorar. Vamos tentar dizer, não, é por outro caminho. Mas as peças estão aí. Você não pode ficar parado em 63. Não pode. O Brasil merece mais do que isso. E disseminando. E disseminando assim, né, ironicamente, ah, essas psicanalistas que apoiam a vacinação apoiam sim. A psicanálise está junto com o movimento da ciência em favor de uso de máscara, em favor de vacinação, em favor das melhores evidências possíveis. E ela está à busca das suas próprias evidências. Com seus conceitos. Escuta, dizer que a psicanálise é uma narrativa, que pergunta é essa? A psicanálise, a gente está aqui toda semana dizendo, Grundegriffe. Não, o conceito é assim, critica assado. Não, mas tem o caso Klein, tem o discurso, tem a fundamentação na antropologia, tem a fundamentação na psicologia do desenvolvimento, tem a fundamentação na filosofia da história, tem a fundamentação na sociologia, tem a fundamentação no fato que, bom, a neurose é um mito, não é? Mito no sentido antropológico, ou seja, uma narrativa, tem uma lógica. Não, o sujeito confunde tudo, ele acha que é porque a gente trabalha com narrativa, a gente simplesmente prolifera narrativas que são narrativas de opinião. razão merece mais que isso, a crítica merece mais que isso. Vamos parar com bobagem, psicologia baseada em evidências é uma coisa séria, que a gente tem que respeitar, as diferentes modalidades de tratamento são eficazes, são justas medidas. agora, querer colocar a psicanálise pra fora, sim, isso aí é falta de ciência, isso aí é falta de ética. Pilates, sua turma, questão de ciência, renova, renova, porque a molecada tá fazendo feio pra vocês. Vocês são ótimos em astronomia, biologia, matemática, física, põe alguém decente aí pra fazer psicologia. Quer, quer, quer uma dica, eu dou. Tira esses caras, porque isso aí é má fé. Por hoje é só, aperta aqui no, aperta aqui no, queronta, no verbo, né, pra receber mais evidências. E aí E aí Obrigado.